O Salmo de número 126, verso 6, diz assim mesmo, Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida trazendo consigo os seus molhos. Entendeu isso aqui? É sem dúvida. Você pode ter saído chorando, mas sem dúvida você voltará sorrindo. É com certeza que você não vai voltar do mesmo jeito que foi, porque o choro da ida será substituído pela alegria da volta. Aleluia! Você pode ter chegado aqui chorando, com seu coração abatido, porque você olha e parece que nada está acontecendo, nada está mudando, mas aí que você se engana, porque já tem tanta coisa acontecendo. As sementes que você lançou, elas estão germinando, as raízes estão crescendo e logo, logo elas vão surgir. Por muitas vezes você esteve desesperado, você esteve abatido, mas sem dúvida chegou a hora da sua colheita e com certeza você voltará com uma colheita grande e cheia de alegria, porque é Deus quem vai fazer grandes coisas, o Senhor vai fazer na tua vida. Se você crer, toma posse e sem dúvidas declare aí do outro lado, eu creio nesta palavra.